Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Antes de avançar, para quem tiver caído aqui nesse vídeo, deixa eu explicar do que se trata. Esse é mais um dos vídeos que eu estou gravando como material de apoio ao estudo da disciplina Direito Empresarial ou Comercial 3, títulos de crédito. E basicamente o que eu vou fazer aqui hoje é voltar a uma conversa que, na minha opinião, ficou meio aberto na sala de aula para passar um pouco mais de informações e um aprofundamento porque nós não vamos voltar a esse assunto em sala mais e, portanto, eu vou deixar esse material aqui no Moodle para a turma poder consultar e também para próximas turmas se a legislação, se o direito nesse ponto não for muito alterado. Então vamos organizar o raciocínio. Na última aula falávamos sobre protesto. E eu apresentei a vocês a lei de protestos. E logo no artigo 21 ela diz os motivos ou o que é que leva o título a ser protestado. E aí nós temos lá. O protesto será tirado por falta de pagamento, de aceite ou de devolução. E no parágrafo primeiro. O protesto por falta de aceite somente poderá ser efetuado antes do vencimento da obrigação. O que faz todo sentido, pois após o vencimento da obrigação, o protesto cabível já não é mais o protesto por falta de aceite, mas o protesto por falta de pagamento. Mas vejamos. A existência de um protesto por falta de aceite está de acordo com a lei cambial que nós já conhecemos. O sacador é garante tanto do pagamento quanto da aceitação da letra. E o protesto por falta de aceite prova a falta de aceite e gera o vencimento antecipado. Até aí tudo bem. E esse é o que a gente chama de protesto necessário. É o protesto para você então poder acionar os co-obrigados. Vamos chamar de facultativo se for um protesto que não tenha essa função, eventualmente em um título que nem mesmo conte com co-obrigados. Pois bem, além deste papel de viabilizar o acionamento dos co-obrigados, ultimamente, ultimamente não é de ontem não, gente. Com o avanço das práticas comerciais, e também não é avanço no sentido de progresso, mas com o avanço das práticas comerciais, o protesto passou também a ser utilizado não apenas como protesto necessário, mas também como instrumento para inserir o nome dos maus pagadores em cadastros de restrição e de proteção ao crédito. Como que isso se dá? Falamos disso em sala de aula. Os cartórios emitem certidões diárias dos protestos havidos e cancelados. E essas entidades, dois exemplos aqui principais, Serasa e SPC, compram essas certidões e inserem essas informações em seus cadastros. Isso também está na lei. Confiram o artigo 29. Os cartórios fornecerão às entidades representativas da indústria e do comércio ou aquelas vinculadas à proteção do crédito, quando solicitada, certidão diária em forma de relação dos protestos tirados e dos cancelamentos efetuados, com nota de se cuidar de informação reservada, da qual não se poderá dar publicidade pela imprensa, nem mesmo parcialmente. Ou seja, os protestos são informados por meio de certidões às entidades de proteção ao crédito. Então, tornou-se prática protestar o título justamente para negativar, como se diz, negativar o nome do devedor. Porém, aí entra ou estabelece-se um problema. Qual seja, em uma letra de câmbio, o sacado não é obrigado, ou ao menos não é obrigado até que se torne aceitante. Em uma letra não aceita, na hipótese de protesto, seja por negativa de aceite, seja por falta de pagamento, o que se tem em alguns estados, mais do que em outros, é que o nome do sacado passa a ser informado por meio destas certidões e ele acaba inserido nestes cadastros de maus pagadores. Contudo, vejam, no caso de protesto por falta de aceite, o título ainda nem venceu. Como que o sujeito pode ser um mau pagador? E ainda, em títulos, letras de câmbio, não aceitas, o sacado não é obrigado. Então, estabeleceu-se uma prática, eu disse em sala de aula, isso aconteceu principalmente no estado do Rio de Janeiro, em que alguns credores, empresas de factoring, adquiriam créditos podres, e com base nestes... Podres, porque não pagos, prescritos, e com base nestes créditos, emitiam letras de câmbio. Normalmente, o sacador e o tomador eram a mesma pessoa e o sacado era esse devedor. Protestava-se o título por falta de aceite ou por falta de pagamento e, assim, o nome daquela pessoa, cujo débito, às vezes, estava até prescrito, mas que foi inserida como sacado na letra de câmbio, o nome dela, em razão deste protesto, acabava informado às entidades de proteção ao crédito. Logicamente, trata-se de um abuso, até porque, na maior parte dos casos, o que se via era a criação de títulos de crédito para a cobrança de créditos prescritos. Então, com base nisso, houve uma proposta de providência que foi discutida lá na CNJ. Eu vou colocar aqui o finalzinho do voto, a emenda, a conclusão, mas vou deixar também o link para os interessados conferirem lá o texto todo. Mas, basicamente, o que a CNJ entendeu foi que os tribunais, as corregedorias gerais dos tribunais, a quem compete estabelecer regras para o funcionamento dos cartórios nos respectivos estados, deveriam tomar providência para evitar esse tipo de abuso. Vejam vocês o que foi recomendado. Que a Corregedoria Nacional de Justiça nos termos da deliberação editasse uma resolução ou uma ordem aos tribunais para que eles proibissem os cartórios de protesto de título de todo o país de protestar letra de câmbio sem aceite. Aí é justamente para não prejudicar o sacado que não é obrigado de uma letra de câmbio se ela não foi aceita. Aí depois dizem B. Comunicar a todos os serviços de proteção ao crédito que não registrem comunicação de dívida baseada em letra de câmbio sem aceite. Determinará todas as corregedorias gerais dos tribunais de justiça que repassem a orientação presente aos cartórios a elas vinculados. E, por fim, que os protestos de letra de câmbio sem aceite já efetuados sejam cancelados pelos cartórios correspondentes. O objetivo desta decisão é legítimo. É evitar que quem não tenha assinado o título seja prejudicado por essa informação que é prestada aos órgãos de proteção ao crédito. Mas, vejam, proibir o protesto de título sem aceite letra de câmbio vai contra o que dispõe a legislação. Porque, eventualmente, haverá obrigados, co-obrigados e o protesto será, no caso, aquilo que nós chamamos de protesto necessário. E o que virou dessa decisão da CNJ? Olha, gente, não foi editada a resolução, mas os tribunais de justiça, por meio de provimentos, têm estabelecido o regramento dos cartórios e, portanto, dos procedimentos de protestos em seus territórios. O provimento que é tomado como exemplar para esse ponto aí é o provimento número 27 de 2013 da Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo. Vejam o artigo 19. Não será protestada por falta de pagamento a letra de câmbio contra o sacado não aceitante. E no tópico 41.2, temos lá o nome do sacado não aceitante não constará dos índices de protesto elaborando-se outro em separado pelo nome do apresentante nos moldes do previsto no item 37 com os requisitos do item 83. Então, vejam, este provimento vedou o protesto de título de letra de câmbio contra sacado não aceitante e disse que não deveria ser prestada informação em certidão deste protesto contra o sacado não aceitante às entidades de proteção ao crédito. Muito melhor do que simplesmente proibir o protesto de letra de câmbio sem aceite. E em Minas Gerais, nosso estadinho do coração? Bom, Minas também tem um provimento que trata dos protestos de título de crédito. Porém, nós não temos exatamente as determinações e o regramento que detalhe essa vedação ao protesto ou a informação acerca de sacado que não seja aceitante e que tenha sido objeto e cujo título tenha sido objeto de protesto. Então, basicamente, amigos, voltando àquele assunto de sala de aula, eu lembro de ter falado de CNJ, talvez tenha ficado meio perdido, o CNJ votou essa proposta de providência dizendo, eu não sei se isso foi implementado, dizendo que os tribunais deveriam evitar o protesto de letras não aceitas. Os tribunais têm estabelecido o regramento por meio de provimentos e o Tribunal de Justiça de São Paulo tem, sim, um provimento que protege o sacado não aceitante. De todo modo, a despeito de haver ou não um regramento específico por meio de provimento ou outro ato normativo em cada estado da federação, certo é que a decisão da CNJ estabeleceu um parâmetro que há de ser seguido e, mesmo que, eventualmente, um protesto dessa natureza ou uma negativação de nome decorrente de um protesto dessa natureza possa acontecer, há fundamento para judicialmente reverter algo desta natureza que, porventura, tenha acontecido. Algo que a negativação do nome de alguém que é sacado não é aceitante em razão do protesto da letra de câmbio por falta de pagamento ou por falta de aceite. Então, é isso, pessoal. Obrigado pela atenção mais uma vez. Nesse vídeo, eu queria apenas organizar melhor as ideias em torno do que foi discutido na aula passada, na última quarta-feira, dia 2 de maio, depois do feriado. Tinha pouca gente em sala, mas o assunto era muito importante. Então, esse vídeo é para poder fechar pelo menos esse aspecto da negativação do nome em razão da emissão de certidões pelos cartórios de protesto de títulos. Então, é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. espero encontrá-los na próxima aula em sala de aula. Um abraço e até lá.